Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seguinte, olha só com o produto que eu estou aqui que a Asus me enviou aqui pro canal pra gente tá fazendo os testes Zenfone Max Pro M2 que nome cumprido, né? Então, esse aparelho aqui ele tem ótimas especificações eu dei uma olhadinha aí, também dei uma olhada no preço, vou dar minha opinião só na análise, ok? minha opinião mesmo definitiva, né? Sobre o preço eu achei um pouco alto digamos, né? Eu acho que eu pegaria um Zenfone sim mas estou falando isso superficialmente ainda não testei o produto testei o Zenfone 5 já, então na minha análise final eu vou falar se realmente é melhor pegar um Zenfone 5 ou um Max Pro M2 vou testar ele, essa foi uma opinião superficial, ok? mas vamos fazer os testes com eles daqui vai ser só um unboxing, mostrar o produto mostrar um pouco das especificações dele pra vocês darem uma olhada se você se interessou e quer ver mais testes desse aparelho, de outros aparelhos, se inscreve no canal nesse botãozinho vermelho aí embaixo deixa o like pra dar aquela força deixa o seu comentário do que você achou do vídeo do produto, se você tem um o que você acha dele pra estar ajudando outras pessoas também vamos interagir aí nos comentários, ok? me segue no Instagram vou fazer stories com esse produto aqui vou estar vários aplicativos vou estar fazendo vários stories com ele pra vocês verem como o aparelho se sai aí nesses aplicativos, né? que é o Instagram, né? um exemplo deles vários aplicativos hoje em dia tem stories, né? Facebook, Instagram, WhatsApp tem um status, né? enfim, vamos parar de enrolar e vamos pro unboxing do Zenfone Max Pro M2 brigadão a ASUS aí por ter enviado e vamos aos testes beleza pessoal? aqui a caixa do aparelho Zenfone Max Pro, né? M2 vamos estar abrindo aqui, olha só bem da hora aqui temos um cartãozinho We Love Farrells, né? eu amo fotografar, eu amo fotografia e tirando aqui a gente encontra os manuais como é de esperado os manuais e a chavinha o clipezinho pra você estar colocando os seus chips e cartão de memória, né? vamos estar deixando aqui esses daqui de lado e já temos o aparelho aqui olha só o aparelho que a gente vai ver ele já já e vamos terminar de ver o conteúdo da caixa aqui rapidão ele vem com o carregador aqui com o entrada USB USB não é o tipo C, né? vixi, a Asus vacilou aqui porque as novas entradas são tipo C que tem uma transferência de dado um pouco mais rápida mas estamos aqui com USB tradicional, né? 2.0 e aqui o adaptador de viagem, né? adaptador de viagem que eu vi no site da Asus que não sei se vocês vão conseguir ver aqui não vai dar pra vocês verem as informações mas é um carregador de 10 watts de potência então ele carrega o seu smartphone até que bem rápido e fones de ouvido intraliculares meu Deus eu quase não saia olha só com borrachinha parecem ser de boa qualidade olha só o design deles aqui eu vou estar dando uma testada nisso tudo tá, pessoal? olha vem com novos borrachinhas pra você colocar uma pequena ou grande dependendo da sua orelha, né? qual que vai ficar mais à vontade pra você vou tirar essas coisas aqui e vamos pro aparelho beleza, pessoal? olha só aqui Zenfone Max Pro M2 muito bonito olha só bem reluzente aqui e pessoal olha só ele já tá com os arranhões que eu percebi aqui esse material aqui é plástico, tá, pessoal? esse aqui não é vidro é plástico e seguinte ele vem com a proteção acho que é um dos primeiros smartphones com essa proteção Corn Gorilla Glass 6 né? aqui na parte da tela que é mais resistente né? se não me engano 50% mais resistente do que o anterior o Corn Gorilla Glass 5 é resistente a quedas de até 1 metro é arranhões só que aqui a traseira já tá meio com os arranhões então se você for comprar o aparelho ele não vem com capinha pelo menos a minha caixa aqui não vem com capinha então se você for comprar ele compre logo uma capinha porque ele arranha com bastante facilidade e pega também bastante marcas de dele como vocês podem ver tava limpinho ainda agora seguinte aqui duas câmeras uma de 12 megapixels com uma de 5 megapixels com sensor de profundidade flash LED de apenas 1 tom sensor de impressão digital aqui temos o alto-falante com um amplificador inteligente que não é Adobe Atmos é um NXP 9874 com 5 imãs que esse amplificador impulsiona eu vou estar testando o som dele depois com uma redução de 29% de ruídos ok? na parte sonora aqui ok? deixa eu dar pra focar beleza entrada pra fone de ouvido tá? pra quem vai perguntar entrada USB tradicional e aqui pessoal já liguei ele já configurei também pessoal olha o tamanho desta tela aqui é uma tela de 6,26 polegadas com resolução máxima Full HD Plus que é 2280x1080 pixels com 450 nits ok? é uma tela que tem um contraste que eu já percebi que é muito bom o nível de contraste desta tela vou estar testando mais a fundo a câmera aqui frontal olha só no notchzinho com proporção de 18x9 é um notch bem pequeno com a câmera aqui é uma câmera frontal de 13 megapixels e um sensor de flash LED bem pequeno aí e um sensor aqui provavelmente de proximidade ou então de brilho automático né? não sei só pra ele ainda tem isso vou dar uma olhadinha e seguinte pessoal olha só essa interface não é a ZenUI é um Android puro com poucas modificações da Asus por exemplo aqui no ícone de câmera olha só tem uma diferençazinha olha os botões aqui do Android puro se parece bastante com a interface da Motorola que ela implementa nos seus aparelhos olha só aqui a status bar bem parecida e que ela também utiliza o Android puro então o Zenfone Max Pro M2 não usa ZenUI e sim o Android puro com poucos aplicativos também aqui pré-instalados e ele vem aqui com o Android 9.0 olha aqui Android 9.0 e não vou explorar muito a câmera dele porque eu vou deixar isso para um teste de câmera que vocês sabem que eu sempre faço então se inscreve aí se você quer ver a questão das câmeras dele é uma interface bem intuitiva com vários modos aqui olha só vou estar mostrando todos esses modos mais a fundo para vocês nos testes de câmera então se inscreve aí para estar recebendo esses vídeos e a bateria dele pessoal e esquecendo da bateria dele que é uma bateria de 5.000 mAh que no site da ASUS diz que pode durar até 2 dias vou estar fazendo esses testes beleza bateria bem grande com carregador de 10W para carregar um pouco mais rápido como a bateria é grande como eu disse pessoal e esquecendo o aparelho vem aí com o Qualcomm Snapdragon 660 com 8 núcleos e vem também com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento que é essa versão que eu estou tendo ainda a versão de 64GB caso você não precise de tanto armazenamento e quer uma versão com preço um pouco mais barato ok e bem pessoal esse foi o unboxing do Zenfone Max Pro M2 se restou alguma dúvida deixa aí nos comentários vou estar fazendo testes de câmera então em breve para vocês vou explorar bastante a câmera deste aparelho se inscreve no canal para estar recebendo mais vídeos sobre esse aparelho de outros aparelhos também me segue no Instagram gabriotech123 vou fazer stories com o Zenfone Max Pro M2 para você ver como é que ele sai no aplicativo do Instagram e é isso pessoal vou começar os testes com ele obrigado aí ASUS pelo envio do aparelho e vou estar fazendo vários testes como eu disse e é isso pessoal valeu falou e tamo junto don't hesitate to hold me back cause I won't be there